Estamos no ar. Então, boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui com a Lizete Arellado e também com o Daniel Cara. O pessoal aí das nossas redes aí já os conhece muito bem, já dispensa qualquer indicação dos dois. Bom, deixa os dois aí dar uma boa tarde aí para vocês. Bom, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês nesse debate hoje à tarde. Acho que essa proposta do isolamento social acabou realmente criando debates e nessa hora, como em geral os professores e os gestores públicos trabalhavam, não dava para a gente fazer. Então, está sendo até divertido, a gente tem que ter humor porque, afinal de contas, está confrontando quase um mês. E os debates, eu acho, têm sido muito interessantes. Eu espero também que o nosso papo de hoje esclareça, gera outros debates e, quem sabe, aí uma futura participação da própria rede nessa nossa live de hoje. Vai lá, Daniel. Opa! Bom, sempre é um prazer estar com a Lizete, agradeço o convite e eu faço minhas palavras da Lizete. Eu acho que esse é um momento que a gente precisa ter a capacidade de unir força, ter a capacidade de enfrentar essa pandemia e a gente precisa evitar que a educação seja alvo de tantos oportunismos como tem acontecido tanto na rede municipal de educação como também na rede estadual de educação de São Paulo. Vou até começar com uma pergunta que talvez não seja propriamente de educação. mas como que vocês o estão vendo, até pouco tempo, a ciência estava sendo ignorada por setores da sociedade. A própria questão da educação, perseguição, inclusive, de parte da sociedade, pequena parte, mas que tem muito poder de persuasão na sociedade, de também estar colocando a educação como segundo plano. Como que vocês veem essa fase? Tem uma mudança de paradigma novamente, na hora que vem essa pandemia, e agora os cientistas, os especialistas, ou seja, da educação, ou seja, da saúde, agora começam a ser valorizados e escutados novamente pela sociedade. Como que vocês veem isso? Porque eu acho que tudo tem um lado ruim, que é a pandemia, a doença, a morte, mas parece também que isso parece que trouxe um pouco de luz para colocar as pessoas no eixo novamente no seu discernimento. Como que vocês dois estão vendo isso? Pode começar pela Lisete ou o Daniel, tanto faz. Não, Lisete. Eu acho que nós temos vários ganhos nesse pedaço. Lamentavelmente. Porque, se nós pensarmos, por exemplo, faz oito anos que não tem uma atualização das bolsas de estudo de metade e doutorado no Brasil. para dizer que essa questão de valorização da ciência e da tecnologia é alguma coisa que, logicamente, é antiga. A outra questão é que nós temos um presidente que é absolutamente imbecil. E, portanto, não há dúvida nenhuma que as terceiras que ele fala até anteontem ganhavam um certo respaldo popular. Na medida que nós tivemos a pandemia, isto um pouco... Primeiro, ele teve que calar a boca. Segundo, apesar de continuar encontrando roubagens todos os dias, diga-se a passagem, na verdade, se retroalocou duas questões. a importância da ciência e, obviamente, a importância da ciência pública, que é uma coisa que também estava bastante diluída nos últimos governos, no sentido de que, afinal de contas, a universidade e a ciência devem servir ao mercado. E, cá entre nós, as últimas normas que nós tivemos exatamente sobre mudando os marcos referenciais da ciência e da tecnologia colocavam realmente as empresas praticamente no centro da atividade acadêmica e da atividade científica. Veja-se, por exemplo, o exemplo é o que pude desse extravagante ministro que nenhum de nós pode chamar de professor, essa pessoa detestável e ignorante que é do ministro da educação. Então, acho que isso recolocou. Hoje tem uma defesa do serviço público e do serviço público de qualidade que faz da ciência a sua referência. Os protocolos para, inclusive, os testes da pandemia mostram que realmente a ciência produzida no conjunto, no mundo, ela é fundamental. Nós fizemos o desenvolvimento e a sobrevivência das pessoas e, eu diria, do mundo. Então, acho que tem sido um ganho ainda nós não estamos com toda força, porque os planistas, os criacionistas estão aí, mas, efetivamente, eu diria que os pesquisadores, os cientistas ganhamos um espaço que nunca tivemos, especialmente na mídia. Hoje, todo dia, tem um cientista, um professor falando, explicando cientificamente o que é exatamente o coronavírus. Eu acho que isso é um ganho. Lamentavelmente precisar de um grama mundial para você ter a ciência valorizada. Mas vamos que vamos. É isso aí. É de ponta a ponta do mundo. E como você vê isso, Daniel? Daniel, você está sem voz. É, você está sem som. Pronto. Agora deu. Para não repetir as palavras da Lisete, eu concordo totalmente com o que ela colocou. De fato, a pandemia tem gerado um interesse, uma exposição da ciência, positiva da ciência. O que me surpreende nesse sentido é que a gente ainda tem governantes que não tratam a ciência como referência. É o caso mais clássico do presidente Bolsonaro, que tem evitado reconhecer o papel da ciência. Mas é importante dizer que o presidente Bolsonaro erra no atacado, mas o João Dória e o Bruno Covas também erram. E a gente não está chamando atenção para esse fato. Então, por exemplo, eu tive numa live com o vereador Celso Janazio, o Toninho acompanhando a nossa questão, ele me falou algo que eu muito sabia, depois de ter atras, muitas escolas com os seus professores, seus diretores, aqui na cidade de São Paulo não tem nenhuma proteção fazendo as figurinhas dos atos escolares. Ao mesmo que em relação à posição do João Dória, o João Dória está subnotificando os casos de coronavírus aqui no estado de São Paulo. E ele está subnotificando inclusive casos em que nós temos uma situação da pessoa ter testado o objetivo para coronavírus ou ter tido o teste clínico que comprovava pelo padrão da infecção pulmonar que a pessoa estava infectada por coronavírus, já era uma pessoa enfrentando a Covid-19 que é a doença gerada pelo coronavírus e a notificação não está acontecendo aqui no estado de São Paulo para que ele comprove que ele está indo bem na gestão dessa crise. Então, a ciência está sendo descanteada pelo Bolsonaro, mas ela também está sendo levada a sério nem pelo Bruno Covas nem pelo João Dória. Então, esse momento, para mim, aproveitando a sua consulta, é um momento em que a sociedade está valorizando a ciência. que conseguiu garantir o auxílio emergencial de R$ 600. Eu acompanhei o debate lá na Câmara dos Deputados e a sociedade foi oposição dos autores do Centrão e foram políticos que têm o mínimo de compromisso e que ouviram a sociedade. Na prática, o Poder Executivo e na Prefeitura do Estado como no nível federal está agindo muito em relação a essa pandemia e a gente pode estar em uma situação muito delicada nos próximos dias. Eu acho que está com o microfone, porque está estourando um pouco a transmissão. Para vocês também, não? É, o da Gizete, não. O teu, sim. Talvez tenha que ficar um pouco mais longe? Será? Melhora agora? Está melhor, aparelho? Melhorou, sim. Então, pronto. Então, vamos lá. Então, até cumprimentando um pouco o que o Daniel falou, o problema do PSDB aqui, tanto do Dória como do Bruno, foi a privatização de tudo. Eles queriam acabar aqui, no caso, com a Prefeitura terceirizando tudo e agora a população está vindo quanto que é importante a política pública direto, implementada ou pela Prefeitura ou pelo Estado. ainda bem que nós não chegamos ainda à privatização por compresso aqui de cemitérios, porque a lei foi aprovada, mas não fizeram a privatização ainda, porque eu estive imaginando o que ia ser nessa cidade com esses cemitérios privatizados. Bom, mas... Hoje, no jornal, se você me permite a uma parte, que um instituto também contratado, tanto no Rio como aqui, recebendo 18 milhões mensais para cuidar do acampamento do AIMB ou Yalas, é processado criminalmente pelo mau uso de recursos e, em março de 2019, saiu a sentença que ele estava suspenso por dois anos. E é incrível que, em nome da emergência, você contrate bandidos para cuidar da vida das pessoas na cidade. Inacreditável por ser público a incompetência, a margem sobre o recurso, o desvio de recursos, o não atendimento do contrato mínimo de profissionais para atuar nesses últimos anos. e agora outros com vergonhas aproveitando dessa emergência fazem um contrato e a prefeitura parece que desconhece ou faz de conta o que desconhece exatamente o que esses privados fazem e pensam em relação à vida humana. Viu, Elisette, a gente votou há uns 15 dias atrás um plano mínimo para combater o corona aqui na cidade de São Paulo, que a maioria do projeto era bom, eu votei a favor, só que nas emendas, tem uma emenda do governo que ele tira o poder da controladoria aqui do município, sendo que nesse momento de pandemia, de calamidade pública, o governo pode fazer um monte de operação sem licitação e aí ele vai lá em uma emenda no boi de piranha como alguns falam e colocam algo para diminuir o poder da controladoria. Então você imagina o que deve estar por detrás disso, quer dizer, vai comprar um monte de coisas de licitação e aquele órgão que deveria fiscalizar e controlar, eles tiram o poder desse órgão para poder fazer toda a patifaria que os tucanos sabem fazer isso muito bem. Mas, uma coisa, Daniel, que é uma preocupação muito grande, que o nosso mandato vem recebendo muito isso, é assim, mas e agora, Toninho, como que vai ficar os dias letivos? Mesmo que diminua os dias letivos, e a carga horária que vai se manter às 800 horas? Como que a gente vai fazer para não se perder o ano letivo para as crianças? E aí, eu vi uma discussão de um professor português, o Antônio, esqueci o sobrenome dele, não sei se é da Universidade de Coimbra, mas assim, ele falou assim, mas nesse momento a gente não pode abandonar as crianças. O professor não pode, estamos vivendo num momento excepcional, então ele defende, no caso, teleaula e as plataformas digitais, mas ele defende num momento excepcional, acabou esse momento excepcional, nada de teleaula e nada de plataforma digital, mas o que ele deixou muito forte, eu tenho, não podemos abandonar as crianças, né, não pode-se quebrar o vínculo professor e aluno, mas eu fico pensando, como fazer isso aqui no Brasil, sendo que a gente tem esses tucanos que eles não querem colocar esses momentos só para esse momento excepcional, eles vão querer usar metodologias agora aqui nesse momento excepcional de pandemia para poder privatizar, intercerizar ou transformar parte dos nossos cursos em EAD, e então aí tem essas duas contradições, né, como pensar no ano letivo, como pensar nas nossas crianças, como não deixar elas abandonadas, alguma coisa tem que ser feita, mas como depois disso não se reverter contra a própria educação pública gratuita, like de qualidade. Então, vocês estão me ouvindo? Sim, estou me ouvindo dele. Vou dar aqui na configuração para ver se fica melhor aqui a fala. Não, tá, tá bom. A gente tem um desafio que eu acredito que seja um desafio importante nesse momento, que é compreender que as crianças, os adolescentes, os jovens, e os adultos e idosos também da educação de jovens e adultos, eles precisam ter contato com a escola, precisam manter contato com a educação. A educação à distância, a minha preocupação, Toninho, é que ela está sendo usada de tal forma que está se contabilizando de objetiva para objetiva, especialmente na rede municipal de educação de São Paulo, como também na rede estadual de educação de São Paulo, eles estão contabilizando dias letivos e horas letivas nesse período de pandemia. Nesse período de pandemia, eu acabei de ter uma conversa agora e uma mãe relata que a Ana só tem um celular, ela é uma empregada doméstica, só tem um celular, e ela tem cinco filhos, e os cinco filhos têm que fazer a aula segundo a plataforma do governo do Estado, querem fazer a aula, porque querem, inclusive um está para prestar o vestibular, e essa mãe diz, eu não tenho condições, Daniel, de dar conta desse desafio, eu preciso ter outras unidades de celular, eu preciso ter um computador, como que eu faço? E depois ela entra na conversa, ela chegou à conclusão de que não vai ser o filho dela prestar o dinheiro, porque ele vai dar em questões muito mais iguais do que o filho da classe média. Então, qual que é o ponto que eu acho que a gente precisa... A gente vai passar um pouquinho, Daniel, está dando... Está dando interferência. Aqui fica melhor, né? É, aí fica melhor. Então, a conclusão que ela chega é que o filho dela não vai poder prestar o vestibular em condições de competir por uma vaga com aluno da classe média, com aluno dele. Então, esse momento de educação à distância, a gente tem que utilizar a tecnologia, tem que utilizar as plataformas de educação à distância, de fazer todo tipo de uso, mas como um instrumento. Não dá para tratar isso como ano letivo, como cargo horário, não dá para tratar isso como continuidade normal do período letivo. Isso tem estressado os alunos, tem estressado os professores, e o resultado dessa situação... Alguém de novo, não é? O resultado dessa situação é que a gente vai ter uma situação em que o ano letivo vai ficar muito prejuicado e, principalmente, as famílias de periferia vão ter a continuidade dos seus estudos. e, dessa maneira, a gente precisa compreender que a educação à distância está usada como uma ferramenta e não como um processo normal para transcorrer o ano letivo. Eu não sei se vocês conseguiram ouvir, mas está muito ruim mesmo o que é o Tom. É, deu umas falhadas, mas deu para entender. Deu para entender. Eu acho que, quando você mexe a cabeça, parece que, quando você fala de frente, assim, parece que é melhor. Quando você dá uma mexida, parece que dá algum problema. Mas, Izete, assim, o Daniel colocou isso, não sei se a sua visão é a mesma, mas queria até cumprimentar já um pouco isso, que o Daniel já trouxe esse elemento. Saiu uma pesquisa, um sindicato fez, não sei se foi o Cipem ou o Sinesco, que falam, ou o SINCEP, que fala que 30% mais ou menos dos nossos alunos não têm acesso às redes sociais, quer dizer, não têm acesso à internet. E aí o governo falou assim, não, mas vamos entregar as cartilhas, vai lá, preenche as cartilhas aí, quer dizer, se a criança não souber, agora tem um homeschooling obrigatório, obrigar o pai lá a ensinar, tem coisas que, às vezes, o pai nem lembra, não tem, às vezes, conhecimento sobre aquele assunto, né. Como que fica isso, né, num país tão pobre, onde 30% não tem acesso à internet, como que vai ser? E isso vai aumentar essa desigualdade social, porque os mais pobres vão ter muita dificuldade de acessar isso. E mais ainda, Lisete, não sei se vocês também estão sabendo, né, o pessoal da nossa rede está tendo a informação via a mídia. Assim, os nossos, os nossos professores, o nosso pessoal do prato de apoio, eles não tiveram acesso a essas cartilhas para ver o que que tem lá, né, pedagogicamente, ficam sabendo pela mídia, ficam sabendo pelo diário oficial, eu sei também que aí é outro problema, é o Twitter dos problemas, né, a gente sabe que a nossa rede tem uma, um, profissionais super qualificados, super qualificados, né, mas tem um problema, né, nem dá para saber se todos têm condição de trabalhar nas quatro plataformas, até porque não teve informação para isso, né, está meio ruim aqui que meu celular está caindo toda hora. Então, assim, mas como que fica também para resolver esses problemas, tá, e alguma coisa tem que ser feita, mas não parece que está muito, muito improvisado, quer dizer, os professores não são consultados, fica sabendo pela mídia, fica sabendo pelo diário oficial, e aí, ah, mas os professores vão ter de levar nas casas dos alunos os materiais que não forem receber. Não sei se você está sabendo, porque também é amostragem, mas nós fizemos uma pesquisa, nosso mandato ligou para várias escolas, mais ou menos 25% só dos pais, mães, avós, foram lá e atualizaram o cadastro para a entrega desses materiais, porque a prefeitura pediu para o pessoal atualizar o material que vai ser levado para essas pessoas, quer dizer, um monte de gente que não atualizou, esse material vai tudo para as escolas, vai ficar o quê? Vai ser uma fila nas nossas escolas? Quer dizer, eu entendo que tem que ser feito algumas coisas, mas eu estou achando de um amadorismo, assim, muito grande as propostas que estão vindo na secretaria. como que você vê tudo isso daí? Ou eu estou viajando um pouco, estou sendo muito pessimista? Não, eu confesso para vocês que eu acho inacreditável que uma rede de ensino potente como antiga, que tem profissionais competentes, que tem uma história bonita, possa receber esse tipo de coisa. É como os gestores, os secretários de educação de São Paulo e do Estado acham que eles não sabem o que é uma pandemia. Eles se comportam como se não estivesse acontecendo nada, a única coisa é que as escolas são fechadas. Como se as casas em que eu vou te dizer, eles só concordaram de não dar os outros dias por uma questão objetiva. Eles sabem que o previsto é o retorno à normalidade presente em agosto. Então, primeiro de agosto é possível que estejamos voltando para essa escola. Não, não cabe 200 dias. Então, essa sacanagem mantém as 800 horas, que, obviamente, não cabem para a relação ensino-aprendizagem em 200 dias e disseram, não, está tudo bem, está certo? Qual é o problema? Para uma rede que não tem tradição de trabalhar com plataformas. Aliás, nenhum ensino superior no Brasil trabalha com plataformas. Então, é óbvio que nós temos que ter contato, porque as escolas têm feito uma busca importante que eu vejo diretores, professores, que hoje, como o Estado está demorando muito, as crianças estão com fome. Quem tem levado cestas básicas para as famílias são os professores, que é uma atividade que não tem, e os direitos que não têm pé nem cabeça para esses professores. Mas, obviamente, formaram linhas de solidariedade e estão procurando estar sendo... E aí, é verdade, quem está na pior, um avisa o outro. E os depoimentos todos estão dizendo que realmente é impossível se a criança não comer, no mínimo isso, nós termos qualquer outra veleidade de achar que vai se ensinar pelo ensino à distância. Então, nós nem sabemos ali nas famílias quantas pessoas internadas como está a situação, porque eles estão considerando que todo mundo está em casa. Mas nós temos que lembrar que tem variado de 47% a 52% da população brasileira que está em casa. O resto, parte das mães e pais dessas crianças mais pobres, elas realmente também continuaram trabalhando. Então, elas fizeram que querem sobreviver. Então, nós temos duplo problema, porque essa criança, inclusive, ela está sozinha na casa dela, muitas vezes aglomerada com outros irmãos, mas ela está sozinha. Então, imaginar que vai ter um adulto ali, ou um pai, uma mãe, que vai orientar o estudo, está certo? Eu estava vendo a programação, inclusive, para as crianças do primeiro ano. cá entre nós, é ridículo, chega a ser ridículo, ridículo, inclusive, quem propõe. Eu acho interessante, porque ontem o Daniel também lá sugeriu que a gente assistisse, não é? Daniel, o debate que todos pela educação promoveu no Brasil com o presidente do Conselho Nacional, o representante do Banco Mundial, claro, sempre a Priscila do Todos, e a transmissão teve N problemas técnicos. Imagina só, a transmissão de quem defende era palestra, debate de quem defende que o ensino seja feito à distância nessa circunstância. Nem eles, com todo o aparato que tinham, conseguiram manter uma palestra sem problemas técnicos. Agora, imagine o conjunto da sociedade brasileira e, particularmente, a periferia de São Paulo. Então, se você pergunta em desigualdade, a desigualdade está dada, porque é verdade, os alunos de ensino médio das escolas privadas, por exemplo, já há algum tempo trabalham com plataformas. Então, continuar as plataformas é uma coisa mais ou menos natural, porque, na verdade, esses meninos de classe média sempre fizeram exercícios depois que os professores já tinham ensinado o seu conteúdo, eles já tiveram possibilidade de fazer perguntas, discutir dúvidas, cada um. Agora, hoje de manhã, Toninho, eu recebi um zap de um aluno, ex-aluno nosso da USP, que é hoje professor de história em Santa Catarina, que está seguindo plataformas digitais. E ele disse, Lisete, nós temos história duas horas por semana, para eu completar minhas 40 horas, eu tenho 20 turmas de 40 alunos, eu tenho 800 alunos, é impossível, tecnicamente, que seja um professor cuidando de 800 alunos, é o que eu tenho feito, e eu quero te dizer que eu tenho trabalhado entre 12 e 14 horas, todos os dias, inclusive sábado e domingo. Então, é uma situação que é absolutamente, eu diria, quase que irresponsável por parte dos nossos gestores, está certo? Quer dizer, a Secretaria de Educação do Estado, ela quer implantar, já por muito tempo, não é a primeira vez, desde o governo Serra, ela quer implantar postilas. Então, não há dúvida nenhuma que eles querem aproveitar este momento, está certo? E não é à toa que a Fundação Lehmann está lá dentro do gabinete do secretário todos os dias, está certo? Implantar outro sistema para que os professores abram mão de elaborar um projeto político-pedagógico, para que cada escola tenha seu cor, seu cheiro, sua proposta pedagógica, para seguir os conteúdos que eles acham que devem ser ensinados. não é? Então, nós estamos numa situação muito delicada, que atinge, sem dúvida nenhuma, a liberdade de docência dos professores, não é? E a forma como cada um tem. Eu não vejo problema nenhum de realmente a Secretaria mandar atividades, ter curso livre de física, química, biologia, história, educação artística, entende? Seria interessantíssimo, coisas que, até quem tem acesso pudesse assistir. Mas não isso ser chamado de aula e nem isso ser, como eu vi hoje, que as secretarias estão exigindo, critérios para depois poder fazer avaliações desses conteúdos que estão feitos. Ou seja, eles pretendem realmente que avaliar, dar nota para os alunos a partir desses conteúdos que eles estão definindo. na verdade é um controle sobre os professores. Aliás, São Paulo foi mais cínico ainda, porque chamou de férias. Primeiro recesso, depois férias. Ué, férias de quem? Cara pálida, se realmente as pessoas estão indo e estão tendo que trabalhar em casa, como se não tivesse o problema na casa. A única coisa positiva que eu acho é que pais e mães passarão, estão já passando, a valorizar a profissão de professor como eles nunca fizeram na vida, porque eles estão loucos para os seus filhos voltarem para a escola, porque não é fácil realmente ter dois, três, para dar conta na sua casa e nós temos que dar 30, 35, 40 em sala de aula. Então, eu acho... Até porque, Nelizete, a maioria da periferia moro aqui no Sapopemba, 30% das chefes de família são mulheres, estão sozinhas. Então, elas às vezes têm alimento só por uma semana, ela tem que se preocupar como que ela vai alimentar o seu filho semana que vem e como que ela vai ficar ensinando o filho alguma coisa só tem que sair para a rua, limpar uma casa de alguém e agora não é todo mundo que quer que limpe a casa ou faça alguma coisa. Então, a fome das pessoas é fremente quanto mais ficar pensando nesse momento na educação do filho. Então, para a periferia o negócio não está fácil, está muito complicado. E aí é isso, né? Imagina, você está ensinando a criança alguma coisa mas pensando que ela não vai ter o que comer amanhã, quer dizer, ela vai tentar, quer dizer, é um absurdo isso, né? É, você sabe que é interessante, né? Porque tem até uma piadinha que lá o pai está tentando ensinar como é que escreve Colgate, o C e tal, e aí pergunta para a criança, então, o que está escrito aqui? Ela fala pasta de dente, que é o que ela vê na figurinha, né? Então, para mostrar que não é simples, o processo de ensino-aprendizagem não se improvisa, tá certo? E não dá para transferir para os pais uma obrigação que é nossa de professores e professoras, tá certo? Num ambiente, evidentemente, própria. Ninguém é contra a tecnologia, não pode chamar isso de ensino e não pode achar que com isso nós estamos cumprindo, aspas, o ano letivo de 2020, tá certo? Se for preciso o ano letivo de 2020, e daí? Acaba em 2021, tá certo? É uma coisa... Agora, isso é para discutir no dia seguinte, se acabar realmente o isolamento social, se a pandemia tivesse sido vencida. É a minha opinião. Daniel, e, assim, pós-pandemia, já estou também pensando lá no futuro, né? Essas plataformas vão estar em uso, aí, se for até começo de agosto, pelo menos, maio, junho e julho, ou parte de maio, junho e julho. A gente sabe o quanto há um interesse de privatização de educação por setores empresariais, porque não são setores educacionais, né? São setores empresariais. Como você vê isso? Você acha que há um perigo muito grande desses governos liberais quererem ir por esse caminho para privatizar parte da educação nessa forma do IAD? Olha, a crise, a crise gerada pela pandemia, ela sempre vai abrir a possibilidade de realização de negócios da parte dos oportunistas. O Estado de São Paulo, ele, particularmente, está mais adiantado nessa estratégia, que é uma estratégia ruim em termos pedagógicos, de fazer com que o ano letivo transcorra a partir da educação da educação à distância. É sempre bom lembrar quem é o secretário de educação de São Paulo, do Estado de São Paulo, o Rocieli Silva, que era secretário do Amazonas, e no Amazonas ele implementou uma estratégia de educação à distância, em que, na sede da secretaria, ele transmitia a aula numa espécie de telecurso, ontem, ontem o Banco Mundial defendeu isso, a Lizete acompanhou, numa espécie de telecurso, transmitia a aula e nas comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas, tinha um tutor que acompanhava os alunos, mas que não tinha formação como professor. Em alguns casos tinha, na maior parte dos casos não tinha. O Rocieli Silva, que a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo também segue a posição dele, ele agora está implementando o Centro de Mídia, que é a mesma política do Amazonas aqui no Estado de São Paulo. Então, Toninho, eles de fato querem fazer com que essa plataforma se torne normal. Eu não acredito que isso vai acontecer por vários fatores. Primeiro, nós temos sindicatos, tanto no Estado de São Paulo como no município de São Paulo, que têm alto poder de mobilização. A estratégia de educação à distância tem dois alvos fundamentais. Ela quer acabar com o espaço escolar e ela quer acabar com a profissão docente, o trabalho docente que tem que ser feito de forma presencial. É importante dizer, isso eu aprendi com a Lizete Arellaro, com o Vitor Paro, com a Sônia Krupa, com grandes educadores, com o Paulo Freire e Florestan Fernandes, é importante dizer que a educação ela se realiza a partir do vínculo, especialmente na educação básica. E esse vínculo ele tem que ser feito não só em relação ao professor e ao aluno, como também esse vínculo é importante que seja feito entre alunos e com a participação dos familiares dentro da escola. Quanto maior for a qualidade do vínculo em relação ao processo de ensino-aprendizado, melhor vai ser o resultado da educação. A gente vai conseguir cumprir com aquilo que a Constituição Federal determina como a missão da educação. A missão da educação é, em primeiro lugar, a preparação plena do indivíduo para a vida, em segundo lugar, a preparação para o exercício da cidadania, em terceiro lugar, a qualificação para o trabalho, para a vida produtiva. E só através da escola presencial, de uma escola participativa, com gestão democrática, que a gente vai realizar esse direito que é o direito à educação. Então, essas plataformas, elas entraram agora na agenda. Estão usando a pandemia como uma oportunidade de entrar na agenda e a gente vai ter que enfrentar isso. Qual que eu imagino que é a solução para o processo de transição, que ainda está distante, viu, Toninho, é importante a gente ressaltar, está distante se a gente for respeitar a ciência, se a gente for cuidar das pessoas, o isolamento social tem que demorar mais. E precisa demorar mais porque a gente não está nem na primeira onda da epidemia ainda. A gente não alcançou o ápice da primeira onda. A gente vai viver a primeira onda, a segunda onda e a terceira onda. E eu quero dizer para você que é da periferia de São Paulo que a segunda e a terceira onda vão acontecer na periferia de São Paulo, que está sendo menos cuidada pelos governantes. Então, a gente precisa ter consciência da importância do isolamento social. Na transição do isolamento social, a gente tem que começar a trabalhar com três perspectivas, Toninho. Primeiro, discutir como vai se dar o ano letivo. Isso significa, talvez, levar parte do ano letivo de 2020 para 2021. Segundo, é preciso que as escolas não só trabalhem para cumprir o ano letivo, só na sala de aula. vai ser preciso trabalhar também fora da sala de aula em atividades complementares. E aí, uma coisa que eu aprendi com a Lizete, com a Sônia, e tenho acompanhado o trabalho da Sônia Krupa, professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e também da Iracema Santos do Nascimento, que também está trabalhando isso com várias escolas, essas atividades complementares têm que contar com a parceria da universidade. A universidade precisa ser parceira nesse momento, ajudar as escolas a construir essas atividades complementares. E, por último, tem uma questão que talvez na cidade de São Paulo a gente consiga, mas não vai conseguir em todos os lugares, que é estender um pouquinho a carga horária. Ao invés do aluno ficar cinco horas, vê se é possível que ele fique seis horas. Para os anos finais do ensino fundamental, isso é muito difícil. Como a Lizete citou, tem vários professores de diversas disciplinas que lecionam em três, quatro, cinco escolas. Então, eles não vão poder ficar disponíveis. Mas, para os anos iniciais, especialmente para as salas de alfabetização, para o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental, é possível que a gente estenda um pouquinho a carga horária. O enfrentamento da pandemia vai exigir sacrifício, Toninho. Vai exigir sacrifício. E vai ter que ser um sacrifício de todos. Esse sacrifício, ele só vai conseguir ser realizado se a gente compreender que educação é um direito. E que, para sair da pandemia, a gente só tem dois caminhos que são estruturais. Educação, e um investimento radical em ciência e tecnologia. Esse é o caminho para o Brasil conseguir enfrentar a pandemia. Fora isso, é preciso ter um auxílio emergencial com melhor qualidade do que aquele que foi ofertado pelo governo federal, que ontem o Bolsonaro, no pronunciamento à nação, disse que foi mérito dele. Todo mundo sabe que o Bolsonaro queria 200 reais para dois meses. A gente aprovou na Câmara dos Deputados 600 reais para três meses, mas nós que compomos os movimentos progressistas, a oposição, a gente queria 1.045 reais, que é um salário mínimo para seis meses, e o governo Bolsonaro, o Partido Novo, foram contra essa medida. Então, é importante a gente ressaltar isso, porque muita gente acaba indo na conversa do Bolsonaro, essa live vai ficar disponível, outras pessoas vão assistir, mas muita gente acaba caindo na conversa do Bolsonaro, e é importante frisar, o Bolsonaro não se importa com as pessoas, ontem ele disse que o cuidado com os idosos tem que ser das famílias e não do Estado, que é um absurdo, a saúde é pública e o dever do Estado é cuidar de todas as pessoas. Então, a gente precisa ressaltar que o Bolsonaro atrapalha, e mais do que atrapalhar, ele está indo contra a população brasileira, e honestamente, não é tão ruim quanto o Bolsonaro, porque seria impossível, mas João Dória e Bruno Covas também não têm colaborado muito para o enfrentamento dessa pandemia. Mas, assim, como ficam essas plataformas, por exemplo, para o pessoal de educação infantil, que tem que trabalhar muito mais a questão do lúdico, da interação, da sociabilidade, não que as outras não tenham, eu sou professor de ensino fundamental, eu conseguiria me virar nessas plataformas. eu fico pensando, quem é de educação infantil? Talvez é que eu não seja de educação infantil, para mim, nem passa o que eu faria se eu fosse um professor de educação infantil, mas eu fico pensando, como que vai ser isso com o professor de educação infantil? que atividades você vai conseguir fazer? Você vai conseguir desenvolver atividades com uma criança individualmente, sem ela interagir com as outras crianças? Essas coisas não tem jeito, me dá um nó na cabeça, não sei se vocês aí têm alguma solução para isso, né? Se é que tem solução, né? Fora as plataformas, eu tenho visto professoras de educação infantil mandarem mensagem para as suas colegas, não para dar aula, mas acho que para cuidar até dos próprios filhos, e eu vou falar uma coisa, que a contagem, a contagem de histórias que elas têm encaminhado tem sido muito interessante para quem está com criança em casa, não para dar aula, né? E alguns jogos que você pode fazer com a criança que eu acho que está sendo muito bom para as famílias, não para executar o processo de ensino-aprendizagem, mas para mães e pais que nunca, que historicamente agora, nos últimos 20 anos, ficaram muito pouco com seus filhos, reaprenderem a brincar. Eu moro num prédio aqui, e aí é muito interessante que tem alguns pais que de fato estão em isolamento social e nunca brincaram com seus filhos, não tiveram a chance de brincar. E aí eu vi uma menininha de três anos falar, pai, mas você não sabe brincar nem de pega-pega, tá certo? Como que... E aí ela ensinava ao pai como é que faz, tá certo? Como é que brinca. Então, eu diria para você o seguinte, deixa as crianças, conte histórias, deixa os pais brincarem, mas esquece realmente que eles têm que cumprir alguma obrigação, né? Ponha no colo, B, ah, bom, beijar menos, mas ponha no colo, agrade e tal, para que de fato seja possível, seja harmonioso e seja suportável nós enfrentarmos esse isolamento, que também para quem está em casa já está, tá certo? um pouco esgotado um pouco esgotado do que está lá. As famílias começam a ficar mais nervosas, tal, e as mães têm reclamado das crianças pequenas, Toninho, que elas querem comer de meia em meia hora e que, portanto, até o alimento que tem em casa, toda hora eles querem um sanduíche, um suco, uma coisinha, tá certo? porque estão lá um pouco disponíveis e eles também têm dito isso, eu não acho que a alimentação escolar é uma coisa menor e fiquei surpresa que a Prefeitura de São Paulo tenha dito que, de fato, ela só daria para crianças que eram do Bolsa Família, não é isso? De início, a prefeitura é um mercado único, mas, Lisete, só para você também saber e os ouvintes aqui, pessoal, nosso mandato entrou no Ministério Público logo quando saiu isso para que alimentação é um direito de todas as crianças nas escolas, então o cartão teria de ser para todas as crianças e hoje saiu tanto que o Ministério Público e a Defensoria está obrigando está obrigando a Prefeitura a fazer isso de forma universal, ou seja, para todas as crianças. Agora, vamos ver, assim, se realmente o Ministério Público e a Defensoria vão manter isso, porque a gente sabe como são essas coisas, né? Exato, mas nós já estamos há um mês praticamente no isolamento e até agora essas crianças comeram o quê? Está certo? Eles estão esperando... É, porque o cartão não chegou ainda. Não chegou ainda. E ainda tem uma pergunta que o cartão chega, você tem que desbloquear o cartão e os telefones lá para se informar de desbloqueamento não funcionam de jeito nenhum, então a pessoa está com o cartão lá, não consegue desbloquear o cartão. Olha a situação. Exatamente. É isso. E uma outra coisa, eu acho que é interessante o que a Lizete falou, porque eu vou tirar por mim, eu já tive aqui um que fala muita ansiedade ao ponto de eu ficar ruim, ficar ruim mesmo, da dormência do corpo, porque você fica tão ansioso, tô vendo notícia ruim, eu fico imaginando como que deve ser assim, mudar a rotina drasticamente das crianças e adolescentes, eles que são cheios de energia, ficar confinados em espaços pequenos, porque hoje em dia as casas são pequenas na cidade de São Paulo, e com tudo isso, às vezes, uma mãe ou um parente próximo ou um vizinho que está contaminado e eles veem só esse negócio de morte na televisão, vai pensando já que qualquer pessoa que vai se contaminar já vai morrer, como que isso também interfere na vida da criança e do adolescente, por isso que eu acho que esses momentos mais lúdicos é importantíssimo para a gente conseguir, a gente até como adulto conseguir superar tudo isso psicologicamente, quanto mais as crianças, não sei, pelo menos eu vejo assim. Só onde foram identificados 70 casos em Paraisópolis, 70 casos em um dia, você pode imaginar o que vai ser isso daqui a 15 dias. Então, é uma situação que nós estamos lidando, inclusive com a morte, com a sobrevivência das crianças, o que vamos fazer no primeiro dia de aula? Primeiro, quantas crianças nós não temos mais matriculadas? Quantos pais e mães não vão estar mais ali conosco? Não é? A questão inclusive do apoio moral, emocional das nossas crianças vai ser um processo fundamental. Por isso que a gente não pode ter pressa e enfiar conteúdo. Nós precisamos, acima de tudo, preservar as pessoas e a humanidade de cada uma das nossas crianças, jovens e dos nossos professores. Eu penso assim. E uma coisa assim, Daniel, você deve ter discutido isso na live lá com o Celso, porque o Celso vem falando muito disso. Mas a impressão também que tem não só do pessoal da nossa rede municipal de ensino, mas também do pessoal da saúde, do pessoal da segurança pública, que são o pessoal que estão na linha de frente. Eles meio que obrigam, por exemplo, a ter uma rotatividade na escola, tanto da gestão como do quadro de apoio. E agora, o pessoal que está na linha de frente da saúde vai ter que ter polos de educação infantil para acolher. Mas a impressão que me dá é que na hora que tem essas normativas, o servidor lá na ponta se sente totalmente desamparado, protegido, porque a prefeitura não está dando os equipamentos de proteção individual. O funcionário que tem dinheiro vai lá e compra o seu. E o funcionário que não tem dinheiro? Se pegar o nosso pessoal do quadro de apoio, por exemplo, ganha muito pouco. Quer dizer, como que fica tudo isso? às vezes também é assim, as pessoas, eu sinto assim, que querem ajudar, independente de trabalhar, mas numa relação humana, de ajudar o ser humano. Nós fizemos, mas o Combi, que é um assessor, fez uma vaquinha virtual para comprar cesta básica para entregar da periferia, arrecadou 38 mil reais em quatro dias, parece. Foi uma coisa estupenda. As pessoas querem ajudar, querem colaborar, mas também o que dá um sentimento para as pessoas é que elas estão abandonadas lá. Porque, assim, vem as normativas, as pessoas têm que cumprir, mas aí o governo não faz a parte dela e aí o servidor fica ali com a bucha na mão. Mesmo, por exemplo, essa questão aí do cartão, o governo anunciou que era para as unidades falarem, quem não recebeu o cartão em casa, para as unidades, para o pai e a mãe se dirigir ou ligar para a unidade para saber por que o filho não recebeu o cartão. quer dizer, essa normativa, essa orientação nem foi para o servidor. Ele escuta um negócio desse sem nenhuma orientação do que ele quer fazer. Então, assim, a solidariedade é grande, mas parece também que não tem uma preocupação do poder público na hora de atender a necessidade lá de quem está na ponta para poder prestar um serviço de qualidade e não levar, inclusive, o vírus para a sua casa, que às vezes tem uma pessoa mais de idade, uma pessoa que sobre esse coração ou que tem a diabetes, que é perigoso para aquela família. Aqui mesmo na frente da minha casa, em dois quarteirões, um GCM pegou o Covid-19 e já passou para a esposa. Quer dizer, psicologicamente, esses servidores, eles estão, assim, muito mal, porque, não por ele, mas assim, eu que estou aí lá e posso estar levando o vírus para a minha casa infectando a minha família toda, né? Mas, assim, como que vocês veem um pouco essa discussão? Porque tem essa questão mais teórica das coisas que a gente tem que fazer, mas também tem a vida real que na hora a Prefeitura ou o Estado não dão o suporte necessário para esses servidores, né? Como que vocês veem isso? Olha, bom, em primeiro lugar, quem deveria estar fazendo a segurança das escolas não são professores nem diretores, né? Imagina, de repente, chegar um conjunto de três, quatro assaltantes numa escola, como que a diretora vai conseguir responder a essa situação? Não consegue responder, nem deve responder, até recomendo, não façam nada se vocês forem aquadas por bandidos, não reajam. Agora, isso demonstra, Toninho, a maneira como o Bruno Covas interpreta a função do professor a função da equipe pedagógica das escolas. Ele não interpreta como educadores, ele interpreta simplesmente como trabalhadores que não têm uma missão, que é a missão de educar. E a gente não pode aceitar isso. Essas pessoas, elas estão sem as EPIs, que são as proteções que são necessárias para a segurança em termos de saúde pública, e tampouco estão sendo orientadas sobre o que elas devem fazer, simplesmente elas têm que estar lá presentes nas escolas, correndo risco de serem infectadas pelo coronavírus. Nesse momento, eu conversei hoje de manhã com um médico sanitarista e ele me explicou que se a gente conseguisse expandir o vírus para cinco centímetros de diâmetro, a gente ia perceber que nas ruas o vírus está em praticamente todos os lugares. Assim como também a gente veria o vírus da gripe, veria outros vírus que existem e que a gente ou já tem proteção por conta da vacina ou que a gente acaba já tendo os anticorpos e não corre risco. Agora, o coronavírus ele já adquiriu a condição de ser um vírus de transmissão local, ou seja, ele está em todos os lugares, a gente precisa se cuidar e os profissionais da educação estão em risco estando nas escolas sem a proteção da EPI. É importante que o Ministério Público, que a Câmara de Vereadores, o Celso Janazzi conversou muito sobre isso comigo, é importante que todos os vereadores da cidade de São Paulo atuem contra essa questão, então é claro que a bancada do PSOL, o Celso, o Toninho, já estão já mobilizados para isso. Agora, a gente precisa compreender que nesse momento a segurança pública tem que ser feita por policial e por guarda civil metropolitana que também precisam ter a proteção. Eu tenho contato com guardas civis que trabalham na Prefeitura de São Paulo e eles também me relatam que eles estão sem a proteção, sem orientação. Então, na realidade, toda essa propaganda que está sendo feita na televisão de que a epidemia está sendo controlada aqui no Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo é um dos estados, uma das unidades de gestão no mundo, de governo, com maior letalidade do mundo. Quer dizer, as pessoas, de fato, estão morrendo de coronavírus, estão morrendo de Covid-19. A Lizete falou muito bem, parelheiros, a gente já tem 70 casos, só que esses 70 casos, na verdade, são subnotificados, só são casos graves. Hoje, o Estado de São Paulo só notifica quem está internado, não está notificando quem não está internado, mesmo se a pessoa testou positivo ou se o exame clínico deu positivo. Então, a gente está numa situação que é uma situação alarmante, o Brasil não está fazendo nada do que os outros países fizeram, outros países, mesmo tendo medidas muito mais ciosas, cuidadosas com a população, estão enfrentando do caos, o sistema de saúde já está esgotado, o Brasil não está fazendo nada e a gente está próximo de ter o nosso sistema de saúde esgotado e uma situação incontrolável. Então, é importante ficar em casa, é importante proteger todos os profissionais, é importante que o Bruno Covas desista, seja demovido dessa ideia de colocar profissionais da educação em risco para fazer a guarda de escolas e é fundamental que a gente compreenda que esse processo da pandemia só está no começo e juntos a gente consegue vencer o vírus. O duro é que a gente está observando no Brasil que tem gestores públicos que estão colaborando com o vírus, não ajudando a população a enfrentar o vírus. Então, acho que esse é o recado fundamental. Bom, eu acho que já vamos para as considerações finais, deixar aí uns dois, três minutinhos para cada um falar um pouco as suas considerações. Só falando que ninguém comentou a minha barba, não estou invejando o Daniel, não vou ficar parecido com ele porque a barba está toda branca, acho que vou parecer mais que o Ivan Valente, ficar mais branco igual o Ivan, mas é isso, dar uns dois, três minutinhos para cada um fazer as suas considerações e agradecer os dois por esse bate-fato para mim, aqui para o nosso mandato, para mim, vocês são as duas grandes referências que o nosso mandato tem aqui na nossa política, quando a gente discute educação, a gente sempre lê as coisas que o Daniel e que a Ivete estão falando, estão escrevendo, que estão pensando, porque o acúmulo que esses têm é uma coisa fenomenal, né? Então, eu queria agradecer de pronto e não só de vocês estar aqui conversando, mas a colaboração que vocês dão para a educação pública gratuita, de qualidade, live. Eu vou comentar porque a Lizete, ela é mais emocionante assim, nas conclusões, eu gosto mais. Eu queria agradecer você, Toninho, pela oportunidade de conversar, eu acho que nesse momento, todos os espaços que a gente tiver para dialogar, para demonstrar a importância da educação, a importância da ciência, a gente tem que utilizar e eu agradeço a oportunidade que o seu mandato deu para nós, para mim, para a Lizete, de debater um pouquinho mais sobre a educação no meio da pandemia. Para finalizar, eu queria ressaltar a importância nesse momento da gente unir esforços contra a pandemia e precisa unir esforços aproveitando as melhores cabeças do Brasil. E na área de educação, talvez a melhor cabeça, na minha opinião, tanto a Lizete quanto o Vitor, para não dizer que eu tenho só uma preferência, eu tenho duas preferências, a gente precisa ouvir muito toda a experiência da Lizete, precisa aproveitar muito tudo que a Lizete aprendeu, e essa que é a beleza de uma grande educadora, a Lizete é uma pessoa que ela gosta de demonstrar que sempre ela está aprendendo, e eu aprendo muito com ela porque ela tem essa abertura para o aprendizado. Então, eu queria dizer que nesse momento a gente precisa unir esforços e aproveitar a oportunidade que nós temos de contar com grandes cientistas, com grandes pensadores para resolver essa pandemia, e isso passa com certeza pela professora Lizete, que por um erro do eleitorado paulista, não é a governadora do Estado, certamente se fosse governadora agora a gente estaria numa situação de enfrentamento da pandemia com muito mais coragem, com muito mais capacidade, e certamente a gente passaria por essa crise mundial de forma muito mais tranquila. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar contigo, dizer que eu tenho muito orgulho da bancada do pessoal na Câmara dos Vereadores, vereador Toninho Vespur e vereador Celso Janazzi, e queria agora aproveitar e dizer para a Lizete que tenho aproveitado muito tudo que ela me ensinou para poder orientar tanto o meu trabalho na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e minha militância na Campanha Nacional pelo Direito à Educação para que a gente saia fortalecendo a educação mesmo diante dessa pandemia. Um beijão para você, Toninho, um beijão para a Lizete e vamos em frente e vamos vencer o coronavírus. Toninho, agradecer você a oportunidade desse bate-papo tão agradável. Você sabe que o Daniel ele é o mais novo professor da Faculdade de Educação e eu tenho o privilégio de dizer que metade da vaga dele é a minha vaga de aposentada, então eu tenho um belíssimo sucessor. E dizer também, eu confesso que eu imaginava que o Bruno Covas, enquanto portador de um câncer grave que quase o levou à morte, ele teria sensibilidade para saber, e ele está fazendo isolamento social muito sério, a importância de realmente a prefeitura mais rica da América Latina, realmente garantir condições mínimas para os seus trabalhadores, no mínimo isso. E eu queria também dar um recado às nossas queridas e queridos gestores e professores e professoras da rede municipal. Eu acho que há, quando nós chegamos a um confronto grave em que é proposto, propostas alternativas que contrariam o que a gente acredita, que contrariam a nossa formação, só há um conselho e uma ação a ser feita. Desobedeça o que eles quiserem. A desobedência civil é um direito legítimo quando realmente aquilo que é proposto a nós, professores e professoras, contrariam as nossas convicções pedagógicas. Portanto, se você receber um material que, inclusive, você considere de baixa qualidade, que não é verdade que aquilo vai ensinar, que depois você vai ter que medir os seus alunos a partir daquele, faça uma coisa muito prática. Desobedeça e protocole a sua reclamação no seu sindicato. Você não tenha dúvida. E depois fale com o Toninho e com o Celso, está certo? porque eles são dois grandes defensores seus na Câmara Municipal e essa luta vai ser uma luta por longo tempo. Está certo? Não prejudique seus alunos porque dois ou três gestores achem que eles têm que apresentar resultados de sucesso das crianças e dos jovens, mesmo numa situação dramática como nós estamos vivendo no Brasil e no mundo. Seja você em frente, está certo? Seja coerente, seja gente, está certo? E você vai ser muito mais feliz. Um beijo para todos. queria agradecer novamente a presença dos dois e falar o quanto é difícil o que a gente vê na televisão com o prefeito falando e a realidade, né? Estamos no mês de abril e até agora o material escolar das crianças não vieram, o uniforme não vieram e aquele programa que dá para as crianças o primeiro ano do óculos quando ela também não consegue enxergar direito. Tem um ano que o programa não está funcionando. Então, ver esses governantes falando na televisão é muito bonito. Agora, ver a realidade do jeito que está, quem é professor, quem é do quadro de apoio sabe como que dá as coisas na unidade, né? Mas a gente tem gente igual a Lizete e o Daniel que ajuda a gente a refletir as coisas e a força para a gente lutar e até pregar desobediência civil. É isso aí. Um abração para os dois e tamo junto. É isso aí. Um beijo, gente. até mais. Valeu. Valeu. Tchau. 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 Tchau.